Eu já nasci dentro do espiritismo, né? Eu fui batizado, fui crismado, mas na realidade foi sempre o espiritismo que teve presente na minha parte religiosa. A fé é uma coisa abstrata. O espiritismo talvez seja aquele que mais te prova uma coisa concreta. Uma coisa muito importante é você poder ajudar aqueles que precisam. Se você tiver um dinheirinho sobrando, deixe às vezes de ir ao cinema, espera mais um pouco para trocar do seu carro e ajude aqueles que precisam. Porque se você for observar, de todas as religiões, a que menos pede é o espiritismo. É dando o que se recebe. Então é muito importante você assistir esses programas que vamos chamar de Nós Espíritos Apresentamos, porque nós estamos passando o bem para vocês. É muito importante, inclusive para a sua casa, para o ambiente da sua casa ficar melhor. Deixe entrar esses programas na sua casa, que eu tenho certeza que o ambiente vai melhorar. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos Espíritos.